Possivelmente agora é uma boa hora pra investir em skins de CSGO, pensando que a gente vai ter em abril um Major, sempre perto de um Major, os preços de skins sobem muito. É claro que eu tô um pouco preocupado, porque antes desse Major, possivelmente a gente vai ter novas caixas, talvez operação, enfim, novas skins no CS podem fazer com que o preço de skins antigas saia momentaneamente. Mas quando a gente fala, tipo assim, de facas mais caras, com skins high tier, esses itens nunca caem, mesmo quando rola atualização, caixa nova, itens novos, summer sale, steam, qualquer coisa assim. Então quem tem esse tipo de item no seu inventário, meio que tá sempre protegido, e esses itens estão sempre valorizando demais, mano, desde o início do CSGO. Portanto eu pensei em fazer algo nesse vídeo aqui, que ao mesmo tempo vai ser uma jogada arriscada e um investimento pro futuro, se der certo. Pois bem, a última vez que eu gravei vídeo aqui no Keydrop, eu abri 20 vezes uma caixa e deu muito bom, e eu deixei duas faquinhas guardadas aqui, pensando em fazer algo com essas facas. Eu até fiquei com vontade de retirar elas pro inventário e tal, mas como nenhuma custa mais do que mil dólares, eu pensei, por que que eu não tenho que transformar em uma faca um pouquinho mais cara, tipo dois mil, quase dois mil e quinhentos dólares, que já é uma faca mais desejada, né, vamos falar bem a real. E olhando aqui rapidamente, as facas mais legais que a gente encontra, mano, são a M9 Lory, que é uma faca muito linda, né, mano, não vou mentir que é uma das facas mais bonitas aí do CSGO. Temos a Butterfly Fade, também outra faca fantástica, mano, pra segurar pra longo prazo aí, é muito top, porque a Butterfly é a faca favorita de todo o player do CSGO. Tem aqui a Carambit Lory, outra faca insana, mano, que essa faca aqui é diferenciada. Temos ainda, só que dessa vez em Minimoware, uma Butterfly, que isso é um hábito, que seria muito cara pra estar aqui no site. E tem aqui uma que eu já ficaria muito feliz de pegar pro meu inventário, que é a Carambit Fade, mano. Essa daqui sempre foi, tipo assim, uma faca clássica do CSGO. Usando essas duas facas que eu tenho aqui, tá, selecionei elas, se eu quisesse tentar a M9 Lory, mano, é 50% de chance, já seria legal, já seria interessante. Mas antes de qualquer coisa, eu vou abrir mais uma caixa, eu quero ter pelo menos três facas, então eu vou abrir mais uma caixa, mas eu vou abrir a caixa Lory, uma caixa top, vai. Tomara que drope uma coisa muito boa pra já ajudar no upgrade, velho. Vem, veio uma Nomad Chase Hardened de 300 dólares, tá bom. Perdi um pouquinho abrindo a caixa, mas a gente tem três facas iradas, e dá pra tentar dois upgrades com aproximadamente mil dólares. O mais simples, que tá mais na cara aqui, ó, já tá até sendo sugerida, é a Carambit Fade. Então eu acho que a gente tenta dois upgrades pra ela. Se não der certo de primeira, provavelmente eu vou colocar um pouquinho pra tentar 50% ou 51%, mas vamos lá. Dói se pra dar certo, bora! Upgrade pra Carambit Fade, 44% de chance. Vai dar bom. Vai dar bom, moleque, me segura que eu tô muito bom nesse site. Cê tá doido, velho. E ficamos com a M9 Gamadopler ainda, mano. Foi melhor fazer isso, porque se eu tivesse arriscado duas facas não tão tops assim e tals, né? Eu ia ter perdido as duas, e eu já não sei nem o que eu tô falando. Ó, eu ainda não sei o que fazer com essa M9 Gamadopler, mas a Carambit Fade, eu já sei o que eu vou fazer, meu brother. E acontece que eu já tinha uma Carambit Fade antes de fazer esse vídeo. E eu pensei, pô, por que eu não tento pegar duas ao mesmo tempo no meu inventário? Eu não sei se eu peço a M9 pra dar uma checada na Fade dela, mas a Carambit já veio. A gente vai dar uma olhada no Fade dela. Deixa eu aceitar aqui já pro meu inventário. Que beleza, mano. Tá aqui, galera. A Carambit lindona, mano. Fade bom. Eu não sei dizer, só de olhar, que eu não sou mais tão expert em Fades assim. E esse site vai me dar a porcentagem de Fade. Então, bom, 81% padrão, né? São as facas mais comuns do mercado mesmo. A Gamadopler. Eu acho que muitos vão ficar curiosos pra saber qual que é a Fade e tal, né, mano? Mas provavelmente vai ser a Fade mais padrão. Eu vou pedir pra coletar aqui só pra mostrar pra vocês. Ó, muito insana a faca, mano. Não é à toa que muita gente ama Carambit Fade, né? É a Fade mais famosa, com certeza. E tô satisfeito, mano. Fizemos uma faca de 10 mil reais. E agora tá guardadinha aqui no meu inventário. Provavelmente eu vou deixar ela um tempo aqui pra valorizar. A outra Gamadopler, essa M9, eu acho que ela não é uma Fade muito boa. É uma faca Fade 1, então não tem overpay. É a mais comum. Às vezes, se você pega uma Gamadopler ou uma Doppler e vem Fade 2 ou Fade 4, é muito bom. Porque vale um pouco mais do que o normal, né? Mas, galera, tô felizão, mano. Caramba de Fade adquirida aí com sucesso, né, mano? E o melhor, não tive que pagar 2 mil dólares por ela, né? Conseguimos aí num investimento arriscado, digamos assim, né? Mas agora eu vou deixar ela valorizar no que é um investimento mais safe, com certeza. Com menos risco, né? Então tamo junto. Não esquece de deixar o like. Se passar no Keydrop e acabar depositando, antes de depositar, não esquece do código login pra você garantir o seu bônus de depósito. E tamo junto. A gente se vê na próxima, galera. Um abraço. Falou! Falou!